Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás descarta surto psicótico do homem que matou o ex-sogro por vingança em junho do ano passado. E a Justiça acaba de condenar o acusado por violência doméstica. Os detalhes desse caso, Bárbaro, você acompanha na reportagem de Almir Costa. Felipe Gabriel Jardim Gonçalves foi condenado a três anos e três meses de reclusão e a mais três meses de detenção por violência doméstica, ameaça e violência psicológica contra a então namorada Kênia Ianka Silva Leão. Crimes que no entender da Justiça causaram dano emocional e a saúde mental da vítima. Felipe Gabriel foi condenado também a indenizar a ex-namorada em seis mil reais por danos morais e materiais pela violência doméstica e familiar praticada pelo réu, que em algumas situações efetuou disparos de arma de fogo e ameaçou matar a ex-namorada e em seguida cometer suicídio. Um desses episódios foi registrado por câmeras de vigilância de um condomínio, quando a família chegava em casa. O carro encosta. Primeiro, saem João Leão e a esposa. Em seguida, descem do veículo Kênia, que dirigia, e Felipe, embriagado e armado, segundo a ex-namorada. Ainda do lado de fora, tem início uma discussão. Felipe queria ir embora, mas pelas condições que se encontrava, Kênia tentou impedir. A defesa da empresária comemorou a sentença judicial. A decisão foi inteiramente correta. Nós acompanhamos o caso do início ao fim. A defesa dele ainda tentou trazer testemunhas que mentiam ao juízo, tentou o tempo todo induzir a magistrada a erro. E, ao final, nós chegamos à conclusão que nós esperávamos, que era a condenação dele pelas violências domésticas praticadas contra a Kênia. A condenação do ex-servidor público é resultado de uma denúncia feita na Polícia Civil, pelo então sogro dele, que não aguentava mais assistir aos episódios de violência doméstica praticados por Felipe Gabriel contra a filha dele. Mas a denúncia causou revolta no ex-genro, que acabou cometendo um crime bárbaro. Revoltado, Felipe Gabriel foi até a farmácia do pai da ex-namorada dele, armado. Imagens de câmeras de vigilância mostram que o rapaz chega transtornado no estabelecimento e, após trocar algumas palavras com o ex-sogro, ele atira várias vezes contra o pai da ex-namorada. O policial aposentado, João do Rosário Leão, de 63 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu menos de uma hora depois de ser baleado. O ex-servidor público fugiu e acabou sendo preso e responde ao assassinato na cadeia. A defesa dele alegou, no curso do processo, que o homem de 26 anos sofria de incapacidade cognitiva na data dos fatos por uso indiscriminado de medicamentos controlados. Mas a justiça não acatou essa tese. Felipe Gabriel Jardim Gonçalves também foi submetido à junta médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para esclarecer se ele tem problemas psiquiátricos. Mas o laudo, que acaba de ser divulgado e foi anexado ao processo, revela que ele não teve surto psicótico no momento do assassinato do ex-sogro, apesar de apresentar perturbação da saúde mental. O laudo diz ainda que a capacidade de entendimento da situação era plena por parte de Felipe Gabriel no momento do assassinato. O advogado da ex-namorada dele também comentou o resultado da perícia médica da Justiça. É um laudo realizado de maneira isenta por peritos que não têm ligação nenhuma com o processo, que não têm interesse nenhum na resolução do caso, inclusive da junta médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E ele apenas atesta o que todos nós já sabíamos. O Felipe não tem nenhum problema mental, nenhum problema psicológico, apesar de constatar algumas conturbações psicológicas nele. O perito é muito claro em dizer que isso nada influenciou na prática do crime. Emmanuel Rodrigues diz ainda que o laudo é prova importante para que o Ministério Público possa propor a condenação do autor do homicídio do ex-sogro. É uma prova que vai determinar ali no plenário sobre a condenação dele ou não. Naquele laudo, o perito enfrenta ponto por ponto. Ele diz claramente, cada ponto que a defesa dele traz para tentar suprimir a sua sanidade mental, o perito afirma categoricamente que, apesar de ter um problema, um distúrbio, isso em nada influenciou no seu julgamento de que sabia e quis o resultado, que era a morte do sogro. A defesa do Felipe Gabriel Jardim Gonçalves disse que o laudo assinado por um psiquiatra parcial que demonstra contradições e que a psicóloga ficou uma semana entrevistando o seu cliente constatou que o homem é inimputável e necessita de tratamento. E ainda que a defesa técnica de Felipe vai solicitar um novo exame com um psiquiatra particular. E em plenário do juro, irá contestar o laudo assinado pela Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás.